Vamos, 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 meu timão, vamos, meu timão, não para de lutar Que aqui tem um bando de louco, louco por ti corintios Pra aqueles que acham que é pouco, eu vivo por ti corintios Eu canto até ficar roco, eu canto pra te empurrar Vamos, vamos, meu timão, vamos, meu timão, não para de lutar Que aqui tem um bando de louco, louco por ti corintios Pra aqueles que acham que é pouco, eu vivo por ti corintios Eu canto até ficar roco, eu canto pra te empurrar Vamos, vamos, meu timão, vamos, meu timão, não para de lutar Que aqui tem um bando de louco, louco por ti corintios Pra aqueles que acham que é pouco, eu vivo por ti corintios Eu canto até ficar roco, eu canto pra te empurrar Vamos, vamos, meu timão, 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 timão